Gente, eu sei que cada caso é um caso, né? Tipo, teve meninas que falaram que ficou tantos meses, tipo, dois, três meses, por conta que teve complicação no parto, né? E é óbvio que é super... Dá pra entender, né? Eu acho que eu procurei uma palavra bonita pra falar, mas não achei nenhuma aqui, não. Mas, assim, né? Mas tem gente, assim, que falou que aproveitou pra descansar e não fez nada durante dois, três meses. Como que consegue? Meu Deus, eu não consigo, gente. Não consigo. E, assim, eu, se fosse o meu caso, se eu não quisesse realmente fazer nada, eu não faria, né? Até porque, como vocês já sabem, eu tenho uma rede de apoio, inclusive, meu marido é a mais forte delas, assim. Mas eu não consigo não fazer nada, sabe? Meu Deus. E, por enquanto, eu não tô fazendo nada. Hoje eu tô com 17, 18 dias pós-parto, mas eu não tô fazendo nada ainda, né? Mas quero começar em breve. É como eu tava dizendo, gente, é super compreensível, né? Eu acho que é assim que fala. A palavra certa é compreensível. Porque tem meninas que realmente, né, tem complicações, tem várias outras coisas. E, apesar do meu ser costurado por dentro e colado por fora, né? Eu sei também que tem as complicações e eu sei que eu não posso exagerar em muita coisa, gente. Inclusive, eu sempre ouvi essa frase da minha mãe, da minha avó, de que hoje a gente pode nos sentir. Desde até os períodos menstruais, a gente não pode comer certas coisas, fazer certas coisas. E a minha mãe e a minha avó sempre falaram. Porque eu morei um tempo com a minha mãe e um tempo com a minha avó, né? Que hoje a gente não pode sentir. Mas quando a gente é mais velha, com a homens editada, a gente sente tudo. E eu tenho noção disso, né? Só que hoje eu tô com o quê? 17, 18 dias pós-parto. Eu ainda não fiz nada, gente. Nada, nada, nada. A não ser trocar o neném, né? E, assim, mas no Damareça eu fiz logo tudo. Só que foi parto normal, né? Eu tava dizendo, Damareça eu fiz logo tudo. Porque naquela época eu não trabalhava. Quem trabalhava era só o molde, carteira assinada. A gente tinha que cumprir os horários, né? E, então, tipo, ele não pôde ficar comigo em casa. E naquela época, vocês sabem, morava em São Paulo, enfim. E aí logo eu tive que voltar a fazer as minhas coisas tudo no apal, minha filha. Eu que me virasse, entendeu? Já do Gael eu tive uma rede de apoio muito grande. A neguinha foi, ficou comigo antes do parto. Assim como foi agora com o Theo. Depois do parto ela ficou mais de um mês aí em casa também, né? Com a gente. Mesmo o Milso, a gente trabalhando já por conta que o Milso era motorista de aplicativo. E motoboy ao mesmo tempo, né? Então ela ficou com a gente lá. E até agora também eu não fiz nada. Ela tá aqui. Só que dessa vez ela vai ficar menos tempo, né? Como eu falei pra vocês. Ela já vai embora já. E tem coisas que o Milso não consegue fazer. Então por isso que eu tava perguntando, entendeu? Se eu podia ou não. Mas é sobre isso, gente. E aí em questão de outras coisas. Minha preocupação é mais com comida mesmo, sabe? Porque aqui o Moe ele cozinha assim. Ele sabe fazer um arroz. Feijão ele não sabe. E outras coisas ele não sabe. Ele sabe mais negócio de fritura. E vocês sabem que eu não posso comer fritura, né? Por conta do meu problema. Então agora eu tenho que ver essa questão, né? Ai, por que tua mãe não faz? Tua irmã não sei o quê. Por que não, gente? Minha mãe tem a vida dela, né? Minha mãe tem os filhos dela pequenos ainda. Agora a avó tá com ela também. Além dos meninos, ela também cuida da avó. E tua irmã, a minha irmã, também ajuda a minha mãe. Que precisa muito mais dela. Além dela ajudar lá a mãe, né? Ela também estuda, né? Estuda à noite. Então não daria certo. Então eu prefiro me virar sozinha mesmo. Que dá mais trabalho pra elas ainda, né? E é isso. Mas eu ouvi gente aqui... Rapá, rapá. Gente, e eu que estou ansiosíssima pra organizar essa penteadeira junto com vocês. Na verdade, esse canto, esse cômodo, né? Que é o closet, minha filha. Que tá precisando ser organizado. Vai ter umas mudanças por aqui também. Mas olha que linda. A penteadeira. E ignorem a bagunça. Gente, olha assim na frente. Ela é toda espelhada. Eu ainda não organizei nada ainda, né? Como vocês já sabem, né? Não consegui ainda. Porque quando eu cheguei, eu tava... Quando chegou, eu tava internada e já tinha tido hotel. Né? E... Aí depois que eu cheguei, foi que eu fui ver. Entendeu? E... Mas ela é linda demais. Ela é 1,50 assim, olha. 11 gavetas e todas espelhadas na frente. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Mas é por conta, ó... A bagunça que tá por ali, ó. Aquilo dali, ó. Bem ali, é tudo maquiagem. Coisas que vem aqui pra cá. Por isso que tá tão bagunçado assim. Aí vai ter algumas mudancinhas por aqui. Eu quero mostrar organizando. Eu acho que é o jeito que a gente não pode descer. Eu acho que é a forma que a vida muda quando em amor, yeah. Eu surroundi a minha alma com a positividade. É por isso que eu não me preocupo com as coisas que eu não vejo, yeah. Esses dias eu não me preocupo com muito. Eu acho que nós devemos ter mais divertido. Eu ainda me sonho sobre os dias que nós eramos jovens. Eu vou pegar uma olhada e ainda vou terminar one, yeah, yeah. Eu acho que é isso, né, yeah. Eu ainda vou conhecendo ele. Conhecendo o bisneto. O bisneto caçulo. O Matheus tem bastante, ó. É, tá com 17 dias hoje. Tá bem... É, tá com 17 dias hoje, tá bem... É, tá com 17 dias hoje. Ahu sabe, tchau. Tá com 17 dias hoje. Oh, 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 oh.